Bom galera, eu me chamo Carlos, então vamos seguindo em frente aqui mais um vídeo dessa série que eu tô trazendo aqui completa pro canal de Tomb Raider Definitive Edition Então, se você perdeu o vídeo anterior, galera, eu vou deixar aqui nos cards o vídeo anterior Se você está gostando, então já deixa o like, se inscreva, não esqueça de se inscrever E ative o sininho, pois sai vídeo novo todos os dias, às 9 da noite Então vamos continuando essa série aqui, continuando esse vídeo aqui, galera A gente acabou de encontrar ali a tumba de Yamatai E estamos agora em busca ali do... A gente precisa agora... Encontrar o caminho para a base solare Tem muito que ver nesse acampamento aqui Então vamos seguindo em frente, galera Agora eu tenho a pederneira, né Falta três estátuas para cumprir esse desafio aqui O que tem pra lá, será, né? Tem dois caminhos, né? Tem dois caminhos aqui Predador Predador Mais um troféu Morreu? Morreu Opa O que que ele tava aqui Esse Tronco Ó mais um Uma estátua aqui Rifle encontrada Peça de rifle Ó falta mais uma estátua só Ó Ó Onde é que tá essa Tem mais duas Estátua pra achar né Onde é que ela deve tá né Será que agora esse é o caminho Tem uma coisa brilhando ali Tesouro Tesouro de GPS Péssimo Tentando com a luna A espécie Tentando com a luna Tentando com a luna A espécie A espécie Eu prometi Sam Oh não Sam Sam A espécie Não 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 Um monte de arma ali ó, nós vamos explorar aqui né? Rifles, duas peças de rifle encontradas, duas e três, ó o avião aqui ó Faleu, Faleu, Faleu Essa aqui é a parte do avião que caiu, né? Mais um acampamento Mais um acampamento Mais um acampamento Um acampamento Um acampamento Um acampamento Que vem? Hoje o dia Um acampamento Um acampamento Que vem ele? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tá cheio de coisa aqui. O destroço do avião. Tchau. 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 Tchau, tchau. Não, 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 não. Beleza Eu tinha que explodir aquela parte lá Tem um caminho aqui também Vou ver que caminho que vai dar né Não tem um caminho aqui Eu tenho que atravessar isso aqui Claro, é combustível para botar fogo naquele Vou ter que ir pendurada nesse barril aí Mas vou passar naquela água ali né Isso aqui era para botar fogo aqui mesmo É Vai explodir mesmo É É para matar eles mais fácil então Vamos lá Vou ter que atravessar aquele rio ali mesmo Vamos lá Vamos lá Que merda Tá indo na corredeira aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Puta merda! Olvidos quebrando! Puta merda! Olha o dia das árvores agora! Não tá mais nada! Meu Deus! Quebrou toda agora! Ah! 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 Conseguimos chegar até o tempo então! Procure por primeiro socorro! O que é que vai para a floresta? Não é que aqui vai pela floresta! Favela Bom galera, vou deixando esse vídeo por aqui Então se vocês estão gostando da série que eu estou trazendo aqui dos vídeos Já deixa o like, se inscreva galera, não esqueça de se inscrever E ative o sininho para sair vídeo novo todos os dias às 9 da noite Então trabalha esse vídeo